E aí galera, vamos em Project Carnage Vamos mudar um pouquinho né, olha, eu tô jogando Fórmula 1, Fórmula 1 Vamos mudar um pouquinho, vamos jogar com um carro diferente Vamos, deixa eu ver Rapaz, esse jogo aqui é o melhor jogo de simulação Completo, ele é completo, os gráficos são maravilhosos Né, o realismo assim, na direção do carro, é fantástico Acho que eu vou nisso aqui, vou no Pagani Os carros bonitão, não, Pagani, Pagani Huayra Acho que eu vou nisso aqui mesmo Tanto carro que eu fico até maluco Não sei nem qual que eu fico escolho Vamos ver uma pista aqui bacana, tem várias pistas O jogo teve uma atualização aí Eu acho que adicionaram aí mais pistas Pistas pra gente poder tá correndo aí, jogando né Eu vou na Mazda Raceway Laguna Seca Estados Unidos da América Vamos iniciar, vamos lá, vamos jogar Pessoal, não se esqueça aí de dar um joinha E se inscrever no canal Porque isso é muito importante, isso é muito bom Bicho bobo né, pode falar Tá aí, Mazda Raceway Laguna Seca Fica lá nos Estados Unidos da América Vamos lá então Esse aí é o meu carro bonitão Vamos lá, eu tô começando a fazer aqui, fazendo cagada Vamos lá então, eu tô começando a fazer aqui, fazendo cagada Bora Isso, já Sim Sim Rapaz Realmente O carro não é fácil de controlar Você tem que Frear Não adianta Não adianta Tentando aqui Manter Ritmo Mas tá difícil Vamos lá Olha aí Agora eu vou pegar a velocidade e bora Modo Turbo Tem que frear na corrente Tá vendo, é difícil Caraca Péssimo, péssimo Tô jogando muito mal Tô jogando muito mal Tô jogando muito mal Olha, olha esse aqui É mais dinheiro hein Vamos lá Vamos tentar ganhar esse aqui Pô, espera aí rapaz O cara quer passar por cima de tudo Vai Vai Tem que ganhar dentro do carro Gente Vou sair melhor aqui dentro do que eu vi aqui Gente, olha o que graças da puta A roupa do cara Que é um bom Que maravilha Carro bonito O som do motor também é espetacular, calma aí galera, deixa eu passar, calma aí, deixa eu passar, é difícil, é difícil, é difícil, o carro é meio pesado, não adianta, tem que criar devagar, o Uber e eu, tudo da hora eu faço tudo fazendo isso, bacana, o carro aí deve estar em uma faixa de 2 milhões, ah não cara, olha, pera aí gente, deixa eu passar, E aí, cagadinho, isso garoa, capacete, deixa eu ver se for, olha só que ele para aqui gente, olha os gráficos disso aqui rapaz, olha só, olha só que o carro liso, boa coca-cola ali, pô, pera aí rapaz, caramba, olha os gráficos disso, me atrapalhando, bora, 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 tá saindo até um pouquinho ali atrás, bora, 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 b E foi fantástica, né? Tá legal. Batendo em todo mundo, saindo da pista, perdendo a tração traseira. Legal. Obrigado, chefe. A paradinha subindo, cara. Muito maneiro. E deve ser pra frear, né? Será? É bacia. Pra ajudar a frear. Ah, lá, viu? É isso mesmo. Cara, tem tudo ali ficando carro muito lindo. Esse dia aqui é caber no ar, assim. Ai. Será que eu vou ganhar aqui em primeiro lugar? Fica como eu tô jogando um modo difícil, né? Agora eu consigo chegar aqui em primeiro lugar. Gente, vou falar pra vocês. Fórmula 1 2015, tá com os gráficos, os gráficos são pesados demais. Fórmula 1 2015, tá com os gráficos, né? Olha o Projeto Cans, olha só os gráficos. Como é que são o Fórmula 1 2015? Fórmula 1, não era pra mim, os gráficos são pesados. Sacanagem, né? Mas, mesmo assim, tem aí, ó. Se quiser ver aí, tem aí. Vídeos aí, sobre a gente jogando. Fazendo barbeiragem. Olha lá. Caraca, tô quebrando um carro foda, velho. Um carro de 2 milhões, sei lá quanto que é. Esse carro é baradinho, mano. Agora, deixa eu tentar agora voltar pra mim. Bora. Bora. Vídeos aí, cara. Galera, vou parar por aqui. Eu não vou conseguir chegar lá em primeiro mesmo. Tô jogando muito mal. Mas, se você gostou, dá um joinha aí e se inscreva no canal. Um abraço aí pra você. Tudo de bom. Até a próxima. Aqui em Project Cars. Jogão, hein? Fui, valeu!